Nada mais, nada menos que Salésio Nuss e Sérgio Esgrilo. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, um prazer grande estar com você aqui. A gente vai passar alguns momentos agradáveis aqui. Para nós é sempre muito agradável falar da nossa companhia. A gente tem muito orgulho disso. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade de a gente poder bater um papo e tirar um pouco das dúvidas. Semana passada a gente divulgou os resultados, então é legal bater um papo com todo mundo para tirar as dúvidas e conhecer um pouco mais a empresa. Excelente. Saiba que esse programa vai estar sendo assistido por vários dos meus alunos. Eu sou professor do INSPER, sou professor da USP. Então, vários dos meus alunos eu indico assistir a esse programa porque o que pode haver de melhor do que falar com o presidente de uma companhia e o CFO de uma companhia? Vamos lá. Primeira dúvida que eu tenho. Gostaria que vocês explicassem quais são os principais mercados que a Taurus atua, seja geográfico, seja em linha de produto. Não. A Taurus é uma empresa bastante... O portfólio da empresa é bastante amplo e a Taurus atua no mundo inteiro. Então, para você ter ideia, o nosso maior mercado é o mercado americano, de longe. Aliás, para o segmento de armas, o mercado americano é o maior de longe. Eu sempre falo que se uma empresa de armas ou de munições não tem pelo menos 60% do seu faturamento nos Estados Unidos, ela não está no mercado americano. Agora, além disso, a Taurus está em mais de 100 países. E com projetos específicos em países e em regiões muito importantes, que a gente pode falar um pouco mais para frente, como Índia, Arábia Saudita e assim por diante. Com relação a produtos, a Taurus tem uma característica muito especial. A Taurus tem um portfólio completo de produtos, diferente de alguns concorrentes nossos que têm um único produto. A Taurus não, a Taurus tem revólveres, nós somos o maior fabricante de revólveres do mundo. De cada 10 revólveres fabricados no mundo, 6 são da marca Taurus. Nós temos várias plataformas de pistolas, nós temos armas longas para o esporte do tiro e armas táticas para o mercado policial e de forças armadas. Cada uma dessas plataformas, a gente tem diversos, cada um desses segmentos, a gente tem diversas plataformas. A Taurus hoje, eu costumo dizer, a Taurus tem uma, nós somos o maior vendedor de armas do mundo, a gente tem uma produção diária de 7 mil armas aproximadamente e a gente num mês produz 1.050 itens do portfólio. Então é diferente, ninguém tem essa característica. Entendi. Então é muita diversificação e isso tem que ter tradição para poder fazer isso. Se alguém quiser começar a fazer uma empresa do zero, não, vou copiar a Taurus, não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir primeiro que nós somos uma empresa diferente. Então já não vai conseguir por aí. E outra, o nosso segmento é um segmento muito específico. Eu lembro que quando a gente começou a gestão na Taurus, a gente fez uma reformulação bastante grande nas pessoas. A Taurus vinha de uma situação bastante complicada. E a gente precisava de engenheiros de armamento. Não existe no Brasil. Vamos trazer um engenheiro de armamento da Europa, dos Estados Unidos. Ninguém vem. Um engenheiro de sucesso na Europa, dos Estados Unidos, de armas, não vai vir para o Brasil. O mercado brasileiro é muito pequeno. Então nós tivemos que formar os nossos engenheiros. Hoje nós temos o Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia Brasil e Estados Unidos, que tem mais de 250 engenheiros. Nós temos uma parceria com a Universidade do Rio Grande do Sul, do Vale dos Sinos, da nossa cidade de São Leopoldo, da Unicinos, onde a gente tem um projeto de educação continuada, desde a universidade até o doutorado, que a Taurus participa e ajuda os funcionários a se qualificarem. Então, por essas características é que é difícil você conseguir montar uma fábrica do zero. Difícil, muito difícil. Então, quem estuda lá nessa universidade, que faz engenharia, provavelmente não vai ficar desempregado. Claro, provavelmente não. E assim, para você ter uma ideia, nós temos um MBA de Sistema de Produção Taurus na Unicinos. E aí as pessoas me perguntam muito, mas Salésio, quantos anos você faz o contrato com o teu funcionário, já que a gente investe, uma parte desse investimento em conhecimento a Taurus Banca. E aí as pessoas perguntam, mas quantos anos você retém o teu funcionário para o contrato? Zero. Zero. O cara não vai querer sair. Zero. Ou você é um bom empregador e as pessoas têm prazer de trabalhar contigo, ou não é um contrato que vai segurar o funcionário lá. Eu não quero ninguém lá na companhia por força de um contrato. Entendi. E é uma empresa com uma cultura muito forte e com uma imagem muito forte. Bastante forte. A companhia tem 83 anos, mesmo passando por aquela situação difícil que ela passou. Em seis anos a gente recuperou a marca aqui nos Estados Unidos. Hoje a Taurus é a marca mais importada pelos americanos. Nós temos uma fábrica nos Estados Unidos, mas independente da fábrica nos Estados Unidos, quando o americano decide comprar a sua primeira arma de fogo, ele escolhe a marca Taurus. A Taurus nos Estados Unidos é considerada como uma marca de entrantes. É aquela arma que é o teu melhor custo-benefício. Não significa que nós não tenhamos também armamentos caros, sofisticados, com valor agregado maior. Não. Mas independente disso, essa é uma característica da Taurus. Nós conquistamos o mercado americano, somos a empresa, a primeira opção do americano quando compra uma marca não genuinamente americana, por conta disso. Porque nós conquistamos aquele cliente que vai comprar a sua primeira arma. Quando a Taurus começou, ela provavelmente não sabia que ia ser tão internacionalizada. Com certeza não. Tá, mas escolheu um nome muito bom, certo? Porque ele poderia ter escolhido lá algum nome em português lá e agora Taurus acredita que funcione muito bem. É, eu realmente não sei te dizer o porquê do nome da marca da Taurus, agora eu sei dizer o que significa. E a gente usa muito essa frase, inclusive a gente tem todos os nossos funcionários de cor. Taurus desde a antiguidade significa força e vigor. E quem é presenteado com uma imagem, com o touro, recebe votos de sucesso e prosperidade. Muito legal. Então tem tudo a ver com a nossa companhia. Transcrição e Legendas Pedro Negri